Salve, salve rapaziada, mais um videozinho aqui na área e hoje iremos aí né, dropar algumas Champion Relic Box que são as boxes que são dadas aí para os grandes vencedores do Mata Mata Relíquia no Malway. Mas claro, antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal se é a primeira vez que você tá chegando e colando aqui com a gente e ativar o sininho para que você possa receber notificações de todos os vídeos que saírem aqui no canal. Então turma, já tô aqui com o meu BKzinho brabo né, equipado com o meu Alphen Rearhead, pra quem ainda não adquiriu esse Alzinho away.mo barra nova loja tá aparecendo aí pra vocês tá, vai lá, compra o Alzinho porque mano, tá muito bala, tá muito bonito e tô aqui também né, com as minhas 10 Champion Relic Box, que é como se fosse aí 5 temporadas né, de mata mata já que acontece aí 2 mata-matas por temporada, então eu tenho aqui praticamente 5 temporadas em mãos pra gente dropar e ver qual que vai ser a nossa sorte. O objetivo é dropar um Horse, vai que vem um Horse, vamos ver se vai dar bom. Então vamos pegar aqui a primeira ó, vamos lá, vamos pegar a primeira aqui, só pra vocês acompanhar o dropzinho dela aqui ó, ela vem aqui ó, a possibilidade de vir uma Angel Wings visual, uma Eternal Wings, um Horse of War e tem a Wings of War edição 8 anos. Cara, a Wings of War é uma opção interessante, mas o Horse mano, dropar um Horse deve ser pica demais, eu acho que eu nunca dropei nenhum no away. Então vamos lá, vamos pegar essa primeira aqui, vamos tacar ela no chão pra ver o que que vai dar. Ah, porra menor! Caralho filho, vem o drop mais alto já de primeira, que isso mano, então vem a asinha braba aí né, vamos ver, vamos ver, nós quer o Horse, a gente quer o Horse. Hum, Eternal, GG, vamos pra mais um, vamos pra mais um. Asa Angel, vai vir tudo, vai vir tudo menos o Horse, que isso mano, aqui já vai ser duas temporadas ó, vamos dropar, outra Asa Eternal, mano, que isso, eu só quero o Horse mano, já tirei a Asa War Blue mano, vai o Horse agora, vai. Nossa Senhora, outra Asa Angel mano, agora vai vir, chat, agora vai vir, vai dar bom, 1, 2, 3 e... Manda o Horse pra mim rapaz, vamos lá, vamos lá, que isso mano, que isso, mano, eu peguei o Drop mais alto, eu quero só o Horsezinho, velho. Ah, não é possível, cara, é agora ou nunca, é agora ou nunca, mano, o negócio é o seguinte, eu já dropei aqui ó, 3 Asa Angel Visual, já dropei 3 Wings Eternal, e agora, falta o Horse, porque eu já dropei até Wings of War mano, especial de 8 anos cara, mano. É só o Horse pra fechar o Horse, vai, é 1, é 2, é 3, e olha o Horse chegando no nosso inventário. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu! Ah, é nada, caralho filho, e veio mesmo velho, nossa mano, mano, mas também, 10 Box também, porra. Mano, na última, brabo, brabo, eu acho que eu nunca, mano, vou até equipar o meu Horsezinho aqui, vou equipar a minha Asa, é visual né chefe? Ah, fala, fala que o pai não tá nervoso agora ó, caralho filho, mas também, 10 Box, quero ver não vir, muito brabo, muito brabo, mano. Mano, essa Box aqui, ela é uma das Box mais difíceis, mais difícil né, de ser adquirida no jogo, afinal, você tem que ter um ao brabo, e participar com outras jogadoras extremamente fortes né, no mata-mata-renique ali. Então é bem difícil você ter uma combinação dessa, a não ser que você tenha muitos itens ali né, de você ter uma Box dessa, afinal, a não ser que você tenha muitos itens pra comprar de quem ganha né, e juntar sei lá, uma quantia 5, 10 aí, pra tentar tirar o item pica ali. Eu tive sorte, porque a Asa veio de primeira né, então ali seria o maior drop, eu acho que ele é mais cara que o Horse, mas eu, como realização pessoal, queria o Horse. Então o Horse veio, aí montamos uma combinaçãozinha top aí, muito brabo. Então é isso turma, mais um videozinho finalizado aqui. E graças a Deus deu um drop de Box bom aí pra gente, tamo aí com o Alzinho nervoso né. Não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal hein rapaz, se inscreve nesse canal aí, e ativa o sininho pra você receber notificações de todos os vídeos que saírem aqui no canal, fechou? Então aguardo vocês no próximo vídeo aí, valeu e fui!